Ah, gotei! Será que todo maestro deveria estudar composição? Olha, se você quer ser um bom maestro, um bom mesmo, dos tops, eu acho sim, que você deveria estudar composição musical. Você entender como é uma escrita, como você escrever, entender as formas, as possibilidades que você tem pra compor, por exemplo, uma forma sonata, uma suíte, uma fuga, um coral, enfim, pra você saber essas informações, você precisa estudar composição. Isso vai ser muito bom na hora da análise, vai ajudar demais pra você e vai facilitar muito a análise musical. Mas assim, não é obrigatório você estudar composição, você pode estudar essas matérias isoladamente. A composição vai te ajudar bastante, viu? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma